Galerinha! Iu, iu, galerinha! Dois mil anos depois. Iu, iu, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está aqui com as plaquinhas mais polêmicas do Brasil! Que é a plaquinha do Eu Nunca e Eu Já! Eu Nunca e Eu Já, então bora brincar? Então, gente, antes de a gente começar, eu vou explicar a brincadeira para quem não conhece. Aqui nesse copo tem várias perguntinhas e... E essa perguntinha a gente vai ter que responder se já fez alguma coisa ou já ficou sem fazer alguma coisa ou não, entendeu? E eu estou com mais uma espada especial que é a Ludmilla. E, gente... Então, gente, já deixa a chuva de like, inscreva-se no canal, ativa o sininho da notificação. Gente, eu vou tirar a primeira e o copo está no meio das minhas festas. Comi ovo cru! Nunca! Nunca! Vai! Fiquei sem dormir por causa de filme de terror. Nunca! Não lembro! Nunca! Já! Eu acho! Eu acho que já! Gente, ficado em dormir não, mas eu fiquei quase a noite inteira a coisa, mas eu dormi depois, então considero comum. Nossa, esse aqui é grande, peraí. Dei presente ruim para uma pessoa aqui que me deu também um presente ruim. Nossa! Já! Eu não! Eu fiquei com a foda, porque eu não sou para cada pessoa, eu tenho uma coisa muito car... Já fingi passar mal para eu não ir na escola. Ah, várias vezes. Já! Quebrei um osso do meu corpo. Eu quero que eu... Mas eu já operei, mas eu quero que eu... Já soltei um fone público e comprei outra pessoa. Então é bom com o seu... Eu encolhi um chiclete! Já! Hoje! Eu encolhi um chiclete! Já vomitei no carro. Já! Toda vez que eu viajo eu fumi também. Eu fumi no meu corpo. Tem que pegar a remédia. Então, gente... Lavei o pé para não precisar de tomar banho. Não, não. Já? Lavar o pé? Ah, sim, já! Entendi outra coisa. Ai, a mãe fala... Então, pelo menos, eu vou o pézinho! Fiquei sozinha em casa. Não. Eu fico em casa sozinha. Já, mas é que eu caguei de medo. Fiquei só duas vezes. Mais ou menos. Uns minutos. Fiquei um dia sem tomar banho. Quem nunca? Escreve aqui nos comentários. Fiquei internado. Gente, eu fiquei internado quando eu nasci. Eu trei o nariz e as ruídas. Fiquei sem escovar a dente. Dormi sem escovar a dente, que estava escrito. Tomei banho de chuva. Minha mãe não deixa? Prendi o choro para não passar vergonha em público. Na escola. Mentir pra minha mãe. Minha mãe, já. Achei dinheiro na rua. É, já. Dez centavos, vincinho. Eu já achei... Dez? Não, eu já achei dez reais. Eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe, eu juro que ela te achou. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se quiser deixar chuva, seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos. Tchau. Tchau, tchau.